Olá a vocês que acessam a Boca News TV para curtir mais dicas de filmes. Nesse vídeo você conhece alguns dos principais indicados ao Globo de Ouro. Começamos com o líder de indicações, Birdman. Estrelado por Michael Keaton, o filme acompanha a carreira de um ator decadente que busca sua reabilitação se dedicando ao musical da Broadway. Filmado ao longo de 12 anos, Boyhood, da infância à juventude, conta a história de um casal de pais divorciados que tenta criar o seu filho. A narrativa percorre a vida do menino durante um período de 12 anos, da infância à juventude, e analisa sua relação com os pais conforme ele vai amadurecendo. O jogo da imitação é uma biografia do cientista e matemático Alan Turing. O longa acompanha sua ascensão no mundo da tecnologia, enquanto seus conhecimentos em computação contribuíram com as estratégias usadas pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. O jogo da imitação é uma biografia do cientista e matemático Alan Turing. O filme mostra como o jovem astrofísico Stephen Hawking fez explorações importantes sobre o tempo, além de retratar o seu drama com a descoberta de sua doença motora degenerativa, com apenas 21 anos de idade. Fechando o vídeo, temos a estreia da semana, o longa nacional Loucas para Casar. Tá bonita hoje, hein, maluco? Aos 35 a gente faz o que pode. E é isso, pessoal. O cinema fica por aqui. Para conferir a programação completa dos cinemas da região, basta clicar no link. Acesse bocnews.com barra etc para ficar por dentro das novidades culturais. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.